Fala galera, beleza? Eu sou o Ju SubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Totodowns. Hoje irei ensinar para vocês a como baixar vídeos da Globoplay, Record e muitos outros sites aí famosos. Para isso, vamos precisar de estar no computador usando uma extensão. Essa primeira extensão que eu vou mostrar aqui, ela é exclusiva do Chrome, mas o segundo aplicativo, que é o prato principal, você pode usar em outros navegadores também, como o Opera e o Firefox. Vamos lá rapidinho, eu já estou no vídeo aqui, você não precisa deixar o vídeo rodar para baixar. Eu pausei ele aqui, está vendo? Com 46 segundos. Primeira extensão, o link de download na descrição do vídeo aí é o HS Download. Ele é muito fodástico. Aqui ele te dá, você clicando nele já, ele já vai te dar a qualidade. Se o download estiver lá embaixo, a qualidade será inferior. Quanto mais alto, melhor a qualidade do vídeo. Você clica aqui em cima, nessa setinha apontando para a direita, está vendo se ele te dá a qualidade aqui. Olha só que foda. Está vendo? Vou baixar esse primeiro aqui, basta clicar nessa setinha, agora apontando para baixo, e ele já vai começar a baixar. O download é bem rápido e bem simples também. Eu vou cancelar aqui, que agora nós vamos para o prato principal. Na minha opinião, o Video Octopus é a melhor extensão que tem para download de vídeos de website. Ele é muito fodástico, até porque você pode baixar ele em outros navegadores também. Para usar ele, é muito simples. Mais uma vez, você vai precisar de estar na tela do vídeo do qual você está tentando baixar. Vim aqui em cima, extensões. No meu caso, estou usando o Google Chrome, então o procedimento é o mesmo do primeiro vídeo. Vou vir aqui na extensão, aqui ó. Ele já vai localizar e vai me dar as três principais resoluções do vídeo. As três principais, que é a última, a resolução do meio e a principal. Eu vou clicar em download. Olha como é fácil. Ele vai me dar a opção aqui de start. Olha só, galera. É muito simples. A diferença dele é que ele vai para o website, tá? Você clica em download e ele vai te levar para o website, mas é tudo rápido. A única coisa que o site não deixa é você usar um adblock, um complemento aí para bloquear propagandas. Nada mais justo do que isso, né? Você está baixando de graça, eles não estão cobrando nada, então se eles mostarem algum anúncio aí, não tem problema nenhum, não. Nada mais justo que isso. Lembrando, mais uma vez, o link dessas extensões está disponível na descrição do vídeo. Você também pode procurar aí no Google, tá bom? Então é isso aí. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! Tchau, 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 tchau.